Oi turminha, vamos para mais uma aula de artes, olha que legal, vamos ver, olha nosso livro na página 28, vocês vão encontrar esse patinho, que será que vamos aprender? Sobre ritmo, música e movimento, isso mesmo. Então, olha só, nesse livrinho aí de vocês, abre nessa página e a gente vai falar um pouquinho de uma música que chama O Pato, é de Vinícius de Moraes, depois se vocês quiserem, vocês pesquisam, procuram e até escutam aí na casa de vocês. Então, a Tia Pato vai tentar cantar mais ou menos, né? Vamos lá? Um, dois, três. Lá vem o pato, pataqui patacolá, lá vem o pato para ver o que é que há. O pato, pateta, pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou no puleiro, no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de higiene e papo, ficou engasgado, com dor no papo, caiu do poço, quebrou a tigela, tanta fez o moço que foi pra panela. Lá vem o pato, pataqui patacolá, lá vem o pato para ver o que é que há. Muito bem, aí repete tudo de novo. Então, olha só, essa musiquinha tem a ver com o nosso patinho aqui, muito bem. Fala de música, de ritmo, de movimento, né? Que a gente pode fazer nos nossos gestos. Então, olha que legal. Depois vocês escutam essa musiquinha, vê se vocês gostam, Vinícius de Moraes, o pato. E depois, durante que vocês estiverem ouvindo a música, vocês vão pintando o patinho de vocês, isso mesmo. Deixa ele bem bonito, pode colorir, eu coloquei aqui uns giz de cera, pode ser com giz, pode ser com lápis de cor, pode fazer a sua criatividade, tá bom, turminha? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula hoje e até a próxima aula. Tchau, turminha, um beijo!